Boa noite Deixa, deixa ela falar Mal sabe ela que eu estou pouco me lixando Meu tempo eu gasto, eu vou no trás, mas não volte pra mim Boa noite Que honra, que prazer Que delícia, vamos cantar, vamos lá Deixa ela pra lá Deixa ela falar Isso é por inveja, eu sei Pode apostar Que ela quer tomar Tudo que eu conquistei Eu conquistei com trabalho, suor, sacrifício e dedicação Só eu sei onde foi que eu visei Eu nunca toquei os pés pelas mãos Se toca e me erra, meu bem Vai dança e pega alguém E aceita que eu não consigo e não tem pra ninguém Deixa, deixa ela falar o que quiser de mim Deixa, deixa ela falar Mal sabe ela que eu estou pouco me lixando Meu tempo eu gasto, eu vou no trás, mas não volte pra mim Deixa, deixa ela falar o que quiser de mim Boa noite Boa tarde, bom dia Pra quem tá assistindo a gente no YouTube Mal sabe ela que eu estou pouco me lixando Meu tempo eu gasto, eu vou no trás, mas não volte pra mim Meu tempo eu gasto, eu vou no trás, mas não volte pra mim Meu tempo eu gasto, eu vou no trás, mas não volte pra mim Deixa, deixa ela falar uma música que eu escrevi Aliás, a próxima canção também eu tive a honra de escrever com meu irmãozinho Vini Show Uma música que a gente gravou no nosso projeto Eu Vou Te Amar E eu tive a honra de cantar com meu irmãozinho, o John Veiga A gente vai lembrar e vai cantar, todo mundo junto, tá bom? Bora! Oba! Delícia! Mais uma vez você falando que tá com vontade e quer voltar pra mim Que sua boca pede do meu beijo Vem lá no fundo eu quero acreditar Que dessa vez você vem pra ficar Mas a verdade é que você não tem jeito Você teve a chance de poder voltar pra mim E simplesmente você só deixou que eu chegasse ao fim E agora quer voltar pra mim Você vai ligar pra querer voltar Pra querer me ver Fica com você Mas não vai rolar Pode se humilhar Pode se bater Que eu não vou querer Que sua boca pede do meu beijo Sou eu que dessa vez tô desistindo de você Sou eu que dessa vez tô desistindo de você Sou eu que dessa vez tô desistindo de você Que delícia! Rampinheiro no quintal do Brasil Que maravilha, coisa linda! Oba! Vamos se divertir, vamos cantar Mais uma canção que eu tive a honra De gravar, faz parte da nossa história Aliás, essa é um divisor de águas na nossa carreira Maravilha! Ó, quem souber ajuda a cantar, tá bom? Quero ouvir vocês cantando com a gente Bem forte, hein? Podem me prender e até me deportar Pra longe do seu coração Mas ladeira não se para Sem seu amor a vida não é nada Não me dergas porção Perto de você eu sou muito mais seu E nada não é tão vulgar Quanto parece ser você Só, só, é mesmo impossível Seu sonho vira luz Eu sou o seu amor De você eu nunca vou me separar Me proclamei pra vida inteira não me interessar Todos os sentimentos e carinhos que não sejam seus O amor, o amor está no ar Todo mundo quer ouvir, que delícia Manaus, a canção seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para me fazer feliz Vem, vem! Sem seu amor a vida não é nada Não me dergas porção Só, só, é mesmo impossível Mas eu sei que delícia Sem seu amor a vida não é nada Vamos cantar, vambora! Eu me dergas porção Só, 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 só Que delícia Seu sonho vira luz Podem me prender e até me deportar Longe do seu coração Mas nada irá nos separar Seu amor a vida não é nada Não me dergas porção Perto de você eu sou muito mais seu E nada não é tão vulgar Quanto parece ser você Só, só, é mesmo impossível Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor De você eu nunca vou ser banal Me proclamei pra vida inteira Não me interessar Outros sentimentos e carinhos Que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir Manaus, canta! Manaus, canta! Manaus, canta! Manaus, canta! Manaus, canta! Que lindo! Manaus, canta! Manaus, canta! O amor está no ar Só quero que você cante comigo Para mim, o Wendel Pinheiro Arnindo Junho Vamos cantar, vem! Só por seu lado A vida não é nada Não me dergas porção Só, só, só É mesmo impossível Maravilha! Sem seu amor A vida não é nada Não me dergas porção Só, só, só Só, só Sem seu amor Sem seu amor A vida não é nada Não me dergas porção 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 Sem o seu amor A vida não é nada Não me interessa por sol É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Que delícia, Manaus Mais uma música que eu tive a honra de gravar com meu ídolo E amigo, Xande de Pilares Foi tão bom te ter Foi só te querer Foi tão bom te ter Em mim E o que é que eu faço sem você? Quero te dizer Que sou louco por você Quem sabe canta bem alto, aê! Que eu achei tão forte em vida que me faça te esquecer a dor Canta, aê! E o que é que eu faço? Sem teu abraço Sem teu abraço O nosso primeiro DVD, o Endo Pinheiro, Xande de Pilares Sem teu abraço Te dei o mundo Te dei o céu O céu E o infinito Sem teu abraço Sem teu abraço Sem teu abraço Eu não sei viver Que maravilha Que maravilha Bom te ter Música de papago Gravação do Enxinão, coisa nossa Regravação, Endo Pinheiro, Xande de Pilares Virou o samba, querido Amazônia Que maravilha Muito obrigado Essa música é um ano demais Demais, demais, demais Bom te ter Ai, maravilha Essa aqui É a minha preferida das músicas que eu tive a honra de escrever, hein? Quem souber Pode cantar O nome dela é Caça, Farando e Jardim Quando te vejo Desperto o desejo Sinto o gosto do beijo Que é só você que tem Confesso que nunca senti por ninguém E bate a saudade Não pense em maldade É que eu tô com vontade De fazer você feliz Do jeito que eu sempre quis Vamos cantar, ó, vem! Chega mais perto de mim Vem que eu não vou te soltar Vamos casar, viajar Nossa lua de mel vai ter samba e o bem-mar Casa, varanda e jardim Filhos pra nos confetar Na geladeira putinha As contas da casa Eu que vou pagar É só você topar Eu caso contigo Vou morar contigo Eu juro, meu amigo Se os outros vão falar Deixa falar Hoje é só eu e você É só eu e você, Manaus Eu caso contigo Vou morar contigo Eu juro, meu amigo Se os outros vão falar Deixa falar Hoje é só eu e você, Manaus Vamos cantar a segunda parte Chega mais perto de mim Chega mais perto de mim Vamos casar, viajar Nossa lua de mel vai ter samba O nome da canção Casa, varanda e jardim Eu que vou pagar É só você topar Quero ouvir vocês Eu caso contigo Vou morar contigo Vou morar contigo E eu juro, não ligo Eu vou morar contigo Se os outros vão falar Deixa falar três vezes Hoje é só eu e você É só eu e você Eu caso contigo Vou morar contigo Eu juro, meu amigo Se os outros vão falar Deixa falar Deixa falar Deixa falar Hoje é só eu e você Casa, varanda e jardim Essa música é foda, Manaus Mais uma música que faz parte da nossa história Que eu tive a honra de gravar com meu irmão Que eu tanto amo Suel Quando sentir tristeza Que não puder te acalmar Quando houver um vazio Que não possa te encher Te abraçarei Farei esquecer O que te fez sofrer Não irá cair Não irá cair Quando estiver junto a mim Se sente frio no coração Serei seu abrigo Sua ilusão Até quando eu respirar Eu vou te amar Eu vou te amar Sigo sempre te amando E meu amor Eu estarei Para sempre ao teu lado Nunca me afastarei Prometo amor Prometo amor Juro a você Que nunca me afastarei Que nunca vou te deixar Não irá cair Não irá cair Maravilha Maravilha Que lindo Eu vou te amar Eu vou te amar Sigo morrendo por ti Eu vou te amar Eu te quero aqui Sem teu amor Sem teu amor Na minha vida Minha vida Não sei como irei Resistir Se sente frio no coração Serei seu abrigo Sua ilusão Canta Manaus Até quando eu respirar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu quero ver vocês cantando bem forte Bem alto Vem Se sente frio no coração Serei seu abrigo Sua ilusão Canta Manaus Até quando eu respirar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Outra música que eu tive a honra de escrever A versão Essa é do nosso projeto chamado Lugares Esse aí me ajuda a cantar, tá bom? Eu vou te amar Depois de algum tempo eu percebi Que o nosso amor chegou ao fim Fiz de tudo pra te ver feliz E você nem aí Eu não vou ficar Pedindo pra me amar De tanto sofrer De tanto sofrer De tanto sofrer Jorei pra mim Que não ia mais viver assim Que o amor que você me escondeu Não era pra ser meu Eu não vou ficar Pedindo pra me amar Você não vai encontrar Você não vai encontrar Alguém que te ame assim E aí você vai ligar Vai me Vai querer voltar pra mim Você não vai encontrar Alguém que te traga a paz Não pense que eu vou voltar Eu não vou voltar Já vai ser tarde demais Na verdade eu nunca vi Que um dia fosse acabar Todo aquele sonho que sonhou É hora de acordar Eu não vou ficar Pedindo pra me amar Você não vai encontrar Você não vai encontrar Alguém que te ame assim E aí você vai ligar Vai me implorar Vai querer voltar pra mim Você não vai encontrar Não vai Alguém que te traga a paz Não pense que eu vou voltar Eu não vou voltar Já vai ser tarde demais Você não vai encontrar Não vai Alguém que te ame assim E aí você vai ligar Vai me implorar Vai querer voltar pra mim Você não vai encontrar Você não vai encontrar Alguém que te traga a paz Não pense que eu vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Já vai ser tarde demais Você não vai encontrar Alguém que te ame assim E aí você vai ligar E aí você vai ligar Vai implorar Vai querer voltar pra mim Você não vai encontrar Você não vai encontrar Quimei minha língua Falei de você Você não vai encontrar Você não vai encontrar Nada no amor Mas na minha cama Você tem o seu valor Mas na minha cama Você tem o seu valor Mas na minha cama Você tem o seu valor Você não vale nada Então vai Meu irmão Te amo Saudades Beijo pra você ganado Vamos cacá Queimei minha língua Falei de você Te julguei Condenei Suas verdades eu sei Mas você deu contigo os perdão Eu tive razão Eu não Quando é não Se transforma no si Mas na hora da raiva Dá sempre um jeitinho Quando eu viro leão Como na sua mão Feito gatinho Você não vale nada No amor Você não vale nada No amor Mas na minha cama Você tem o seu valor Mas na minha cama Você tem o seu valor Você não vale nada No amor Você não vale nada No amor Mas na minha cama Você tem o seu valor Eu quero ouvir vocês cantando Eu quero ouvir, quero ouvir Você Não vale nada No amor Você não vale No amor Mas na minha cama Você tem o seu valor Mas na minha cama Você tem o seu valor Você não vale nada No amor Você não vale nada No amor Mas na minha cama Você tem o seu valor Mas na minha cama Você tem o seu valor Você não vale nada Você não vale nada Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor Você não vale nada do amor Você não vale nada do amor Mas na minha cama você tem o seu valor Mas na minha cama você tem o seu valor Senhoras e senhores, o saxofone Gabriel Requena Ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Mas não é só um lance, ou é coração Já posso responder, eu vi sua mensagem, também quero ver você Por mim tá tudo certo, sem vacina, vamos lá Te pego aquela hora, sempre no mesmo lugar Eu sei, vamos com calma, precisa ter cuidado Você tem compromisso e eu também sou enrolado É que é tão gostoso do jeito que a gente faz Eu fico aqui maluco, sempre te querendo mais Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber Ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Oi coração, quem sabe canta, oi Oi coração, já posso responder Eu vi sua mensagem, também quero ver você Nem tudo cê é sem lacinho, vamos lá Te pego aquela hora, sempre no mesmo lugar Eu sei, vamos com calma, precisa ter cuidado Você tem compromisso e eu também sou enrolado É que é tão gostoso do jeito que a gente faz Eu fico aqui maluco sempre, querendo mais, querendo mais Canta, Manaus! Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber, meu papai, estou com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Mas só pode ser mais alto, mais alto, mais alto Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Eu queria aproveitar e apresentar minha banda pra vocês, os Jamflex No Tantan, JP, no Pandeiro, Serginho No Cavaco, Luiz, no Violão, Igor! Uma salva de palmas para os meninos maravilhosos Lá na ponta, no surdo, Rafael No saxofone, Gabriel No baixo, Will, nos teclados, Diego! Na bateria, nosso diretor musical Nosso irmão que a gente tanto ama Que coordena todo esse projeto Uma salva de palmas, 21 Batera! Por favor, muitas palmas, muitos gritos pra minha banda, o Jamflex maravilhoso Obrigado pelo carinho, vamos sambar, vamos se divertir Ninguém, ninguém, ninguém! Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Mas só é só o lance e ninguém pode ser, vou ver Ninguém pode saber Mas só é só o lance e ninguém pode ser, vou ver Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Mais uma música que eu tive a honra de escrever Já faz um tempo que eu quero ficar com você E discutir a nossa relação Sinceramente, eu não sei nem o que aconteceu A gente se perdeu Depois de tanta coisa boa que a gente plantou Será que realmente acabou? Ou então será que é coisa do destino? Senta aqui comigo Pra falar do futuro da gente E dos nossos pinguinhos de gente Quanta coisa podemos mudar Pra que o amor possa continuar Vem comigo fazer diferente Eu prometo que daqui pra frente Nossa história não vai terminar Essa fase vai passar E quando o temporal chegar ao fim Confie em mim, meu bem Eu não vou deixar o amor morrer Eu não vou deixar o amor morrer Eu não vou deixar o amor morrer Vamos vencer Nunca deixei te amar Se Deus uniu, ninguém vai separar E quando o temporal chegar ao fim Espere em mim, meu bem Eu não vou... Vamos vencer, amor, vamos vencer Nunca deixei de amar Se Deus uniu ninguém vai separar Pra falar do futuro da gente E dos nossos pinguinhos de gente Quanta coisa podemos mudar Pra que o amor possa continuar Vem comigo fazer diferente E eu prometo que daqui pra frente Nossa história não vai terminar Essa fase vai Quem lembra pode cantar, tá? E quando o temporal chegar ao fim Confie em mim, meu bem, eu não vou Eu não vou deixar o amor morrer Vamos vencer Nunca deixei de amar Se Deus uniu ninguém vai separar E quando o temporal chegar ao fim Confie em mim, meu bem, eu não vou Eu não vou deixar o amor morrer Vamos vencer Nunca deixei de amar Se Deus uniu ninguém vai separar Também no projeto Também no projeto Seja a luz, nosso EP Eu agradeço a você aqui, ó Mais uma vez Meu coração esquece tudo o que você me fez E volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se integrar, deixar acontecer E eu sempre acabo Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu matisse já pensando em voltar E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Que delícia! Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Que amo você Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão, paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se integrar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você E eu sempre acabo me envolvendo com você 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 Eu Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Que amo você 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 Amo você Maravilha Zezé de Camargo e Luciano 97 Toda vez que a gente se encontra Meu corpo consome você no olhar A vontade que chega em bate Aumenta o desejo Você diz que não quer se envolver Que morre de medo de se machucar Mas peço que confie em mim Eu te protejo Amor Te quero do meu lado bem juntinho assim Assim Não vou Querer ficar brincando com teu coração Eu vou Fazer do seu jeitinho pra você sorrir pra mim Por favor Me beija ser o dono do teu coração Teu coração Deixa Deixa o orgulho de lado Se entrega vem se apaixonar Deixa 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 Coloque o futuro comigo Deixa eu cuidar de você Deixa o amor florescer Deixa eu entrar no seu mundo Coloque o futuro comigo é o melhor Deixa eu cuidar de você Deixa o amor florescer Deixa eu entrar no seu mundo Coloque o futuro comigo é o melhor pra você Amém do nosso primeiro DVD Eu escrevi uma música que eu amo muito Chama-se Tempo de Paz Por menos você Devia me agradecer De tudo que eu fiz por você Mas não você prefere confusão Que eu entre no seu jogo Pro circo pegar fogo Você sabe que eu Cansei de te avisar Não quis me escutar Vai perder Vai perder Não vem me pressionar Jurei mas não chorar Por você Por você Tchau Vai com Deus e não olha pra trás Eu preciso de um tempo de paz Pra mim já deu Já deu e aqui já Sentimento que não volta a se Já deu e aqui já Sentimento que não volta a se Nesse enxerga são tantos sinais O amor morreu, morreu pra mim e pra você Pra mim e pra você Pra mim e pra você Pra mim já deu, já deu Pra mim e pra você Pra mim e pra você Pra mim e pra você Eu preciso de um tempo de paz Pelo menos você devia me agradecer De tudo que eu fiz por você Mas não você prefere confusão Que eu entro no teu jogo Pro circo pegar fogo Você sabe que eu, ó Cansei de te avisar Não quis me escutar Vai perder Vai perder Não vem me pressionar Jurei, mas não chorar Por você Por você Tchau Vai com Deus e não olha pra trás Eu preciso de um tempo de paz Pra mim já deu, já deu E aqui já Sentimento que não volta mais Sentimento que não volta mais Nesse enxerga são tantos sinais O amor morreu, morreu Que o amor morreu, morreu pra mim e pra você 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 Eu preciso de um tempo de paz 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 Nossa história começa em 2014 Outubro de 2014 Outubro de 2014 Abrindo show do Boca Louca Uma casa de show que eu amo até hoje Lá pra lá O nosso primeiro CD A gente gravou essa aqui, ó Bom dia, meu amor Levanta agora e vamos passear Lá fora está um dia lindo pra se amar Não quero perder tempo longe de você A gente sofreu tantos pra estar junto Mas o nosso amor Isso é todas as barreiras que ele encontrou Chegou a nossa hora de brindar o amor Cê sabe que na vida nada vem como a gente quer Sempre tem alguém pra meter o pé Pra te atrasar Calma, relaxa, o mundo gira sobre a luz do sol Gostoso de verdade é a volta do sol Deixa isso pra lá, o tempo vai mostrar E quando é de verdade não tem jeito vai vencer o amor De um jeito ou de outro vai vencer o amor Se ainda não venceu, então não acabou E esse é o meu recado pra você que fica atrasando A vida dos outros só atrapalhando A loma não escanta, é Escute-se, barulha, é É o mundo gira sobre a luz do sol É o mundo gira sobre o sol É o mundo gira sobre o sol E quando é de verdade não tem jeito vai vencer o amor De um jeito ou de outro vai vencer o amor Não acabou E esse é o meu recado pra você A vida dos outros É o mundo girando É o mundo girando É o mundo girando É o mundo girando Nossa primeira música gravada Foi meu primeiro ao vivo, vamos lá papá 2014, que saudade É o mundo girando E aí no nosso EP 2019, 2020 A gente gravou uma música que eu amo muito Chama Seja Luz Cada um de nós é capaz De compartilhar amor, ternura e paz Seja o que for, tanto faz O que importa agora é o bem Que isso faz A vida é um ensinamento Nunca é tarde, sempre é tempo de Fazer o bem Pra viver cada momento Espalhando o sentimento bom E indo mais além Seja Luz O nome da canção é Seja Luz 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 Vai embora, vamos cantar Seja Luz Abra sempre o coração E a quem necessitar Estenda as mãos Nos momentos de solidão Um abraço apertado Pode ser a solução Amanhã pode ser você Que precisa exigir alguém Para lhe reerguer O tempo nos ensina a crescer E aprender a dar valor A quem precisa ter Vamos cantar, vamos sambar, vai Seja Luz Seja Luz Seja Luz Seja Luz na sua vida Na vida do companheiro Na vida do próximo A vida é isso É isso que a gente lembra Os momentos, a felicidade Seja Luz 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 O que é isso?